O que é o Padre Pio? E o pensamento que publicaram hoje diz o seguinte, assimile os ensinamentos de Jesus Cristo e dê a cada dia um passo vertical em direção à vida eterna. Então, como se a cada dia a gente desse um passo em vertical, se a gente assimila os pensamentos. E não é por coincidência que Cristo Jesus diariamente envia transmissões para nós, através de Frei Elias. E justamente hoje, como toda quarta-feira, nós trouxemos algumas dessas seleções para nós comentarmos. E hoje nós vamos começar pela mensagem de Cristo Jesus do dia 8 de agosto de 2013. Porque chegam todos os dias e nós vamos selecionando aquelas que dizem mais respeito aos momentos em que estamos vivendo em grupo. Então, hoje nós vamos ver, entre outras, a do dia 8 de agosto. Para depois, se vocês quiserem procurar na internet, vão aprofundar, né? Porque lá ela estará completa e aqui nós estamos apenas comentando trechos. Bem, é importante a gente ver como o trabalho de um ser, um ser de luz, como Jesus, serve como base, como trabalho para a humanidade inteira. Então, é como se a humanidade não conseguisse dar certos passos e de quando em quando surge um ser de luz que vem de outro planeta ou que vem de algum nível do universo e que ajuda a humanidade a caminhar. Este é um planeta no qual, até hoje, a humanidade local não conseguiu caminhar sozinha. Os seres que são oriundos da Terra, os seres que começaram a ser humanos aqui na Terra, esses seres terrestres, portanto, não conseguem caminhar sozinhos. Então, vêm seres de outros lugares do universo, encarnam aqui ou passam a fazer parte desta humanidade por um tempo e isso faz com que a humanidade prossiga. E esses seres que vêm de outros mundos, que vêm de outras áreas do universo, a uma certa altura, devem voltar, porque não fazem parte da humanidade terrestre. Estão na humanidade terrestre por um tempo, um tempo muito amplo que nós não podemos nem imaginar e vivem entre nós. Então, entre nós que estamos aqui na Terra, existem aqueles que são daqui e que devem desenvolver aqui ou que vão fazer estágios em outros mundos para se aperfeiçoarem. E existem outros entre nós que não são daqui, que vieram para cá e que ficam aqui cumprindo alguma tarefa, alguma missão e que depois devem voltar lá para a sua origem, para o seu mundo de origem. E muitos de nós, portanto, deverão retornar para casa, que não é aqui. E outros não, outros que estão em casa e que aqui devem desenvolver e saem, passam períodos fora para se aperfeiçoarem, para se refazerem e depois voltam para cá. Então, nós somos todos irmãos, fazemos parte da humanidade como um todo, porque existe humanidade em todo o universo, não é só aqui. Então, nós somos todos da mesma humanidade, mas a humanidade em cada local, a humanidade em cada planeta tem as suas características. Então, Cristo Jesus, por exemplo, não é um ser que não se formou só aqui. Cristo Jesus passou por outros mundos também. Não temos muito clara essa história, porque a hierarquia nunca esclareceu completamente. Mas sabemos que Cristo Jesus, embora seja um dos protótipos que fazem parte desta raça humana, ele esteve em outros lugares, em outros planetas, não? Então, como Vênus, por exemplo, e assim como ele, existem outros. E Cristo Jesus, que Padre Pio recomendava que se estudasse o que ele disse, para que a gente tivesse uma ascésia em vertical, porque nós tendemos a caminhar em horizontal, não é? É um engano a gente achar que as parábolas e que o Evangelho e que aquilo que Jesus disse nos leva para a vida comum, para a vida normal. As parábolas descrevem fatos que se dão na vida normal, mas se vocês notarem, a energia daquilo é para nós caminharmos em vertical, é para cima, não é em horizontal. Então, isto é o que nós temos que reconhecer antes de começarmos a estudar qualquer dessas transmissões de Cristo Jesus. Se nós estivermos com essas transmissões, lendo em horizontal, lendo para aplicar na nossa vida aqui, para servir de base para a nossa vida humana, nós deixamos de perceber a maior parte da mensagem. Nós teríamos que, aqui, com essas mensagens diárias de Cristo Jesus, teríamos que ir treinando a buscar o que ele está querendo dizer. Para começar, não há nenhuma mensagem em que ele fale como nós falamos. Ele está sempre falando simbolicamente. Então, quando ele pronuncia a palavra sangue, ele quer dizer alguma coisa. Quando ele pronuncia a palavra água, ele quer dizer alguma coisa. E quem entende sangue por sangue e água por água, vai aproveitar um tanto. Mas quem consegue penetrar o que ele está querendo dizer, aí vai mais longe. Aí vai em vertical, não vai em horizontal, compreende? Então, há uma forma de ler o ensinamento dele, como há uma forma de ler as parábolas que estão no Evangelho, que é vertical. Que você aproveita aquilo que a sua vida humana pode aproveitar. Mas quando você vai se imbuindo daquilo, quando você vai fazendo um contato interno com aquilo, à medida que você entra em contato, você lê, você reflete sobre aquilo, você pensa, você contempla o que está lendo. Então, você vai penetrando aquilo. E aí, naturalmente, você vai subindo em vertical. Em vertical para onde? Para uma consciência superior. Porque a nossa consciência é de nível terrestre. Mas o ensinamento dele e de outros guias da humanidade não são em nível terrestre. Embora estejam falando de coisas daqui. Mas aí tem sempre uma forma de ser, tem sempre uma forma de ver que não é terrestre. Isso, se vocês se derem o trabalho de ler uma daquelas 40 parábolas que tem ali, vocês vão notar isto. Lendo com esta visão, vocês vão notar isto. Vocês vão notar que ele está nos ensinando a não viver como aquela gente vivia. Está nos ensinando a não viver como a humanidade vive. Porque ele traz soluções, ele traz comentários, ou ele vê as coisas, não é como todo mundo vê. Ele vê as coisas de uma forma completamente diferente, completamente especial. Em alguns casos, até desconhecidos de nós. Mas vamos ver aqui esta mensagem do dia 8 de agosto. Porque nesta mensagem estão as bases de um nosso eventual encontro com Cristo. Porque ele sempre disse que nós podemos encontrá-lo. Que nós podemos encontrá-lo. Quando uma pessoa diz, nós podemos encontrá-lo, quer dizer que você vai sair daí e vai encontrá-lo numa esquina. Nós podemos encontrá-lo no sentido dele, é outra coisa. Não precisa que ele esteja encarnado com um corpo como nós, para nós o encontrarmos. Então ele está ensinando aqui quais são as bases do encontro com ele. Esteja ele ou não encarnado. Esteja ele ou não num corpo humano. Esteja você vendo ou não vendo. Porque há videntes que o veem, quando ele quer se fazer visível. Mas, ele está dando a base para todos, encontrá-lo. Então ele não está dizendo que nós devemos ser videntes, que nós devemos ser clarodientes. Não. As bases para encontrá-lo estão aqui. E esta transmissão nos mostra isso. Então vamos estudar um pouco isto aqui. Como a gente disse, ele fala por símbolos. Por isso é que a gente pode não perceber até onde chega. Então aqui no dia 8 de agosto ele diz. Eu sou o sangue renovador que ingressa no coração de todos os seres para lhes dar a vida eterna. Eu sou o sangue renovador. Então sangue, na linguagem dele, é um símbolo oculto. Porque eu sou o sangue, porque eu sou o sangue e como eu faço para ter este sangue? Para ter este sangue e conseguir a vida eterna. Depois ele diz. Eu sou a água que purifica pacificamente cada interior. E assim, acendo os códigos de luz que liberarão o pecado dos meus. Então, ele se diz, o sangue e a água. E pelo sangue ele nos dá a vida eterna. Ninguém está pensando em tomar o sangue de Jesus, não é? Mas ele diz, o meu sangue lhes dá a vida eterna. Então que sangue é esse, não? Eu sou a água que purifica pacificamente cada interior. E assim, acendo os códigos de luz que libertarão o pecado dos meus. Isto é, nós precisamos do sangue e da água para chegarmos a uma dimensão onde não se morre, por exemplo. Vida eterna quer dizer que não se morre, não? Então existe um estado de consciência. Existe um estado de consciência que nós poderemos alcançar. Senão eles não estariam falando nisso. Então existe um estado de consciência que nós podemos alcançar. E que alcançando esse estado de consciência, a gente não morre mais. Isto é, é um estado de consciência onde não existe nascimento nem morte. É um estado de consciência onde a gente é. Simplesmente é. Não tem aquela impressão de que começou um dia e nem de que vai acabar um dia. Compreende? Como todos nós temos, né? Todos nós não temos essa impressão que nascemos numa certa data e podemos desencarnar numa outra? Pois é. Mas há um nível de consciência, uma dimensão da consciência onde isso não existe. Onde você não tem essa noção de que nasceu e nem tem essa noção de que vai morrer. Esse estado de consciência você é. Esteja onde estiver, em que condições estiver. Você esteja encarnado, esteja desencarnado, esteja em Júpiter, esteja na Lua, esteja na Terra. Você é. Não existe princípio e nem fim. Compreende? Veja como essas transmissões levam a gente para o fundo, para o fundo das coisas. E a água que purifica pacificamente cada interior. Então o que ele quer chamar de água é essa energia que nos purifica. De tal forma, pacificamente, aqui está no lugar de quase imperceptivelmente. Porque nós estamos acostumados, às vezes, até com purificações violentas, né? Aqui na raça humana terrestre, a gente é purificado, às vezes, violentamente, não? Mas a água, isto é, aquela possibilidade que ele tem de nos purificar, existe uma forma de nós nos purificarmos pacificamente. Isto é, nos purificarmos sem todos esses incômodos que uma purificação pode trazer. Veja como é profundo isto. Olha, só li quatro linhas da mensagem. Então, eu sou a água que purifica pacificamente cada interior. Cada interior quer dizer nossa parte interna, nossa alma, nossa mônada, não? Porque, aparentemente, ele está tratando da vida aqui, mas não é isso, não. Ele está tratando da vida da nossa alma e está tratando da vida da nossa mônada. Porque a vida da nossa mônada, que é imortal. Esta vida aqui dura uns anos e depois se desfaz, né? E o que é imortal, o que permanece é a mônada e a alma. Então, é ali que ele trabalha, nos purificando pacificamente em cada interior. Por isso que uma purificação pacífica, ele não usa esse termo terrestre. Ele usa água, simbolizando purificação pacífica. Então, de onde vai se tirando essas coisas? Vai se tirando do próprio texto. Nessas quatro linhas, tem tudo isso. Só que não é lido assim. Eu sou a água renovadora que ingressa no coração de todos os seres para dar vida eterna. Eu sou a água... Não é assim que se lê isto. Isto se lê de outro jeito. Isto se lê você entrando em contato com cada palavra. Procurando deixar aquela palavra, aquele termo, ressoar dentro de você. E às vezes, aparentemente, não acontece nada. Mas você deixa ressoar. Você fica quieto um pouco. Fecha os olhos. Fica em silêncio. Pensa na frase. Pensa na palavra. E a coisa vem vindo. Compreende? A coisa vem vindo. Então, precisa aprender a estar diante destas coisas. Como também diante das coisas que Padre Pio deixou escritas. Mas o que nós estamos estudando diariamente, porque estamos recebendo, são essas mensagens. Então, ele diz. Ele diz que a humanidade não chega a realizar estas coisas sozinhas. Então, ele criou, isto é, ele não inventou aquilo que chamam de Eucaristia. Aquilo sempre existiu em outras religiões. Sempre existiu aquilo, de uma forma ou de outra. Então, ele usou aquele símbolo que foi chamado de Eucaristia. Eucaristia entre nós. Mas aquilo entre os orientais deve ter outro nome. E entre outros seres de outros planetas deve ter outros nomes. Eucaristia é uma coisa que parece católica. Mas a Eucaristia é uma palavra que simboliza você estar muito concretamente, não, diante do sangue e da água. Você está muito concretamente diante daquilo que lhe dá a vida eterna e daquilo que te liberta dos erros cometidos. E isso se chama Eucaristia. Que se você for no dicionário, tem outra definição. Mas é isto que ele quis dizer. Então, Eucaristia é você estar tão unido com esta ideia. Tão unido com esta possibilidade de ter o sangue. E com esta possibilidade de ter a água que ele representa na sua energia. Você está tão unido com aquilo que isto é o que se chama Eucaristia. Que você pode nem pronunciar este nome, mas você sabe do que você está se aproximando. Então, aqui na comunicação ele diz. Por isso, a Eucaristia, isto é, este fato de você assumir o sangue e a água dele. De você assumir, de você aceitar esta energia que te leva para a vida eterna, onde não se morre. E para você aceitar esta energia que apaga os seus erros. Apaga os seus erros da sua consciência. Então, isto é a Eucaristia. Então, por este uso da Eucaristia, é o símbolo da aliança fiel que eu lhes deixei para que se unam a mim. Então, existe um ritual para fazer isto. Para aqueles que não conseguem fazer simplesmente, não é? Porque você pode fazer isto muito simplesmente. A sua humanidade não consegue. Só um pouco mais adiante, quando estiver mais evoluída. Mas então, aqui ainda precisa um rito. Aqui precisa um ritual. Aqui precisa um pedacinho de alguma coisa, representando o sangue, a carne, compreende? Para a gente poder fazer aquilo de uma forma efetiva. Então, por isso existe o ritual. Então, a Eucaristia, que a gente entende, é um ritual. Que você precisa, enquanto não souber fazer, sem o ritual. Vocês podem experimentar fazer sem o ritual. Quem sabe alguém consegue. Como há muita gente muito elevada e que não usa a Eucaristia. Mas então faz aquilo de outro jeito, não é? Aquilo tem uma forma de você fazer de outro jeito. Mas o rito, o ritual, esse ato de fazer concretamente, através de um líquido e através de um pedacinho de pão, isto vai te dando as possibilidades de você, se faz aquilo direito, se faz aquilo com o coração, não faz aquilo mecanicamente, faz aquilo com o coração. Você, antes de pôr aquilo na boca, você se concentra, você se põe ali de corpo e alma, depois você põe na boca, não? E aquilo, quando está na sua boca, você já está em outra coisa, você vai evoluindo. Então, você faz esse trabalho. Para isso, você precisa do rito. Você precisa do pedacinho de pão. Você precisa do líquido. Até você aprender a fazer. Mas aprender a fazer mesmo, não é? Não é pensar que está fazendo e não está fazendo nada. Então, precisa um amor muito grande pela união com aquilo que é superior para você chegar a fazer a Eucaristia. É preciso um amor muito grande por aquilo que é superior. Porque aqui se trata do símbolo de uma consciência superior à nossa. De uma consciência cuja sabedoria e cujo conhecimento de leis superiores nós não temos ideia do que seja. Então, por essa Eucaristia, é o símbolo e a aliança fiel que eu lhes deixo para que se unam a mim. Ele sabe muito bem que não adianta ele dizer se unam a mim porque nós não sabemos como se faz isso. Então, ele deixou esse símbolo. Ele deixou isto porque se você fizer aquilo direito, se você fizer aquilo com consciência, se você fizer aquilo sabendo onde você quer chegar e o que significa estar junto com ele numa ação dessas, aí você vai vendo a diferença que você vai fazendo. Aí você vai vendo o quanto você vai mudando, o quanto você vai se transformando a cada vez que faz aquilo. Estou me explicando? Estou? Quer dizer, eu estou indo bem na coisa concreta que é para a gente se adaptar um pouco com esta linguagem simbólica. Bem, aquele que deixa de comungar comigo na Eucaristia é como se estivesse deixando-me de lado. Então, aquele que está usando comungar, Eucaristia, tudo porque estamos em pleno mundo concreto, não é? Então, aquele que deixa de comungar comigo, isto é, aquele que deixa de procurar ser um comigo, aquele que esquece que uma meta é nós sermos um com uma consciência superior, podemos estar lá, não? Então, aquele que deixa de comungar comigo na Eucaristia é como se estivesse colocando-me de lado. Não existe nada mais importante que vossa união comigo. Não existe nada mais importante do que você se unir com uma consciência superior. Não existe nada mais importante do que você comungar, do que você assimilar, do que você se unir bem conscientemente, até materialmente, porque nós estamos num corpo físico. Então, não existe nada mais importante do que você ter esta união comigo. Porque a minha obra não poderá construir-se em vidas que se parecem areias movediças. Então, o que ele quer nos levar a fazer é que a gente se estabilize nesse processo de querer se unir com a consciência superior que ele representa. Porque ele diz que a obra dele, qual é a obra dele? A obra dele é nas nossas almas. A obra dele é nas nossas mônadas. Ele, essas consciências cósmicas, trabalham o nosso espírito, trabalham a nossa alma. A obra deles não é aqui. A obra deles é no nosso nível de mônado, no nosso nível de alma, do nosso nível superior, do nosso nível imaterial. Então, a minha obra não poderá construir em vidas que se pareçam a areias movediças. Isto é, nossa vida é um... O que quer dizer areias movediças? Nossas vidas são levadas por forças diferentes, não? Porque as forças são muitas, são infinitas forças que se cruzam. no universo. Então, se você não tem uma meta, se você não tem uma... aonde... aonde se... se ver mais além, se você não tem uma referência superior a esta vida horizontal, é como se você vivesse em areias movediças. É como se você vivesse no jogo dessas forças. Porque são infinitas forças que fazem os mundos. São infinitas forças que estão no universo. E isto, para uma consciência superior, que já está completamente firme numa meta, essas forças todas que estão aí circulando, para eles é uma areia movediça. E a humanidade vive nesse pântano, nessa areia movediça, porque não consegue reunir tudo isso, não consegue se reunir e não consegue se identificar com uma coisa realmente superior. Compreende? Então, precisa realmente estar com vontade, não só com vontade, mas estar também com amor, não é? Diante destas coisas, para que isto comece a te sugerir, movimentos, sugerir mais consciência, e eventualmente sugerir até experiências que você poderá ir tendo, experiências conscientes, por estar se dedicando a essas coisas, que não são normais na vida humana. Imagina, se eu falar para 99% da humanidade se dedica a essas coisas, ela diz, ao quê? Ela nem sabe de que se trata, entendeu? E então, nós temos que irmos sendo curados dessa dispersão, irmos sendo curados dessa superficialidade, irmos sendo curados desse materialismo, desta praticidade que a gente procura, que quer ver resultado em tudo. Nessas coisas, você não vê resultado. Nessas coisas, a sua consciência vai se tornando algo que supre a sua vida e supre a vida de tantos outros, que é o serviço, não? Você está suprindo os outros, é o serviço. Então, vou repetir esta aqui. Aquele que deixa de comungar comigo na Eucaristia é como se estivesse colocando-me de lado e não existe nada mais importante que a vossa união comigo, porque a minha obra não poderá se construir em vidas que se parecem a grandes areias movediças. Bem, minhas bases deverão estar fundidas no pilar da oração. Agora, aqui ele está dizendo as bases. As bases para você ir se aproximando, não? Dessa experiência. As bases. Então, ele diz que as bases são primeiro a oração, a segunda base é a comunhão, a terceira base é a confissão e a quarta base é o serviço, isto é, oração, comunhão, confissão e serviço. Essas são as bases. Agora, oração, comunhão, confissão, serviço. E se uma pessoa não sabe nada dessas coisas, quais são as bases dela? As bases dela, quais são? Bom, se você não sabe ainda se voltar para o alto, não? E ter uma aspiração a chegar no alto, que seria uma oração, se você não sabe fazer isso, então existem milhões de orações formais para você fazer até aprender a fazer isto. Então, a primeira base é a oração. A primeira base é você fazer esta busca, é você ter esta busca, é você querer ser outro, ser maior, ser mais puro, ser mais elevado. Isto é oração, não? Você vai orar para quê? Você vai orar para você melhorar, não? Você vai orar para você evoluir, ou vai orar por tantos motivos, mas a oração então é esta ação sua de querer estar mais alto, de querer estar melhor, de querer estar mais no alto, enfim. Isto é oração, então é uma das bases. Agora, se você faz isso formalmente, ou se você faz isso naturalmente, toda hora, porque toda hora você está aspirando a isso, então você está orando, e esta é uma das bases. Sem isso, você não sai do ponto humano. Para você sair do ponto humano, você precisa estar querendo chegar num nível mais alto. Isto é sinônimo de oração, porque a gente fala de oração, fica parecendo coisa religiosa, não é não, oração é essa busca de algo melhor, de algo maior, e quando a oração vai evoluindo, então é uma busca de perfeição, vai evoluindo a oração, até que a oração chegue a ser uma busca de perfeição para aqueles que oram, para aqueles que assumiram a oração, sentem que estão se aperfeiçoando, se estão orando mesmo, sentem que está acontecendo alguma coisa neles, isso não precisa ter religião para isto, então é, oração é a palavra que diz tudo para todo mundo, a oração todo mundo entende, todo mundo sabe o que é, você quando se põe a orar, você está buscando um outro nível, está buscando ser uma outra coisa, para melhor, não? Não há quem não entenda o que é oração, embora pode até não saber orar formalmente, não tem importância, mas se você quer isso, você está orando, compreende? Então a base é a oração, depois a outra base é a comunhão, você vai orando que você vai sentindo uma ligação, você vai sentindo uma união, uma união diferente, não é união com ninguém, não é união com nenhuma coisa, é uma união diferente, é uma comunhão, você está entrando numa comunhão, você está se unindo com algo maior, não é com uma coisa, nem com outro ser, você está se unindo com algo maior, então comunhão com ele, quer dizer, você está se unindo com uma consciência maior, e não com o homem, com o ser, você está se unindo com uma consciência maior, por isso a comunhão, a confissão é a outra base, bem, você para sair do ponto em que está, você precisa reconhecer aquilo que você não faria mais, porque você já fez o suficiente, já se desiludiu, já sabe como é, então não vai fazer mais, então, você já viu que aquilo não é o que você quer fazer, então você confessa, o que que você diz, você lança para o universo, olha, eu não quero mais isso, você diz isso de alguma forma, ou você diz isso para alguém, ou você diz isso para o universo, ou você diz isso para a tua consciência, mas você reconhece e depois confessa, você confessa, eu fiz isto, para você reconhecer, para você não duvidar que aquilo você não quer mais fazer, isso chama-se confissão, eu confesso que errei nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, então você reconheceu aquilo, e quando você confessou, quando você reconheceu, se você reconheceu mesmo e não quer mais reproduzir aquilo, não quer mais repetir aquilo, então você se esvaziou daquilo, você abriu um espaço dentro de você, compreende o que é a confissão? Então eu vou confessar que fiz mal para alguém, quando eu confesso aquilo, eu estou reconhecendo, estou expressando, estou jogando fora de mim, eu abri um espaço dentro de mim, e aí você abre um espaço dentro de você, quando você confessa, e nesse espaço entra uma nova energia, entra uma nova energia que foi mandada por aquele a quem você confessou, ao qual você confessou, ou se você confessou para Deus, para o universo, aí é que abriu um espaço maior, aquilo foi embora, você se desprendeu daquilo, abriu um grande espaço, e aí o próprio universo te manda uma outra coisa e põe lá dentro, então a confissão é muito necessária, porque a confissão leva você a abrir um espaço dentro de você, a confissão leva algo que estava ali todo enrolado, todo antigo, velho, arcaico, que você não faria mais aquilo, não, você está realmente arrependido, então aquilo, a confissão te libera, a confissão tira aquilo de lá e abre um espaço, e aí esta consciência universal, ou esta consciência a Cristo, não que é uma consciência isto, esta consciência cósmica, vê aquele espaço aberto e manda um raio para aquele espaço, e aí você vai se transformando, depois o serviço, o serviço, porque você não pode dentro do universo receber algo que você precisa se você não dá um outro que ele precisa, porque tudo não cabe dentro de você, para você poder receber algo que precisa, você precisa abrir um espaço, você precisa dar para alguém o que ele precisa, quando você dá para alguém o que ele precisa, quando você serve alguém, você serve alguém, então você abre um espaço, então você tem a possibilidade de receber uma coisa, e isto é através do serviço, é o serviço que faz isso, você não vai se desobstruir se você não serve, porque é no serviço que você vai passando coisas para os outros, e aí você vai recebendo coisas novas, é o serviço que faz isso, é a lei do serviço, que é uma lei da alma, o que existe aqui na terra, são leis trabalhistas, não leis de serviço, é completamente diferente isso, trabalho é diferente de serviço, trabalho inclusive é remunerado, trabalho você não fez nada, porque você fez uma coisa, mas recebeu outra, você recebeu remuneração, então você não ficou vazio, trabalho leva você só a ficar mais aqui, agora serviço não, serviço você faz e nem pensa em receber nada de volta, aí sim, aí sim você está criando, porque você serve o outro, serve o outro, e aí o universo te devolve aquilo, o universo dá aquilo que você precisa, porque você deu alguma coisa, você não ficou cristalizado na sua situação, você não ficou cristalizado naquilo que é o seu ponto evolutivo, você serviu o outro, e assim se erguirá um templo ordenado e alinhado com as minhas leis crísticas, então, que são essas leis crísticas, são essas leis do que ele representa, são essas leis daquilo que ele está nos ensinando, essa palavra crística, essa palavra crística tem uma universalidade que nós não podemos perceber, crístico, isso é uma coisa muito universal, essas leis são muito universais, então, você precisa ir servindo para você começar a entrar nessas leis universais crísticas, porque essas leis universais crísticas não são coisas que você recebe porque fez alguma coisa, a lei crística surge quando você dá alguma coisa, e aí de dentro de você ela aparece, você não recebeu porque deu, você não recebeu de fora, você recebeu de dentro mesmo, foi de dentro de você que aquilo saiu, aquilo que é crístico vem de dentro da gente, não vem de fora, então, lei crística não é uma coisa que você recebe de fora, o crístico você recebe de dentro, é dentro que você é crístico, e por isso ele chama Cristo, por isso ele chama Cristo, porque ele representa isto, ele representa aqui, ele simboliza aquilo que todos nós temos dentro, nós temos dentro aquilo que ele é, e ele é um símbolo disso, que nós temos dentro, nós não vamos receber isso dele, nós não vamos receber de ninguém isso, o Cristo é uma coisa que nós temos dentro, e este Jesus simboliza para nós esse Cristo, ele é um símbolo disso, e vai nos ensinar a encontrar isto dentro, então, não é um pagamento, compreende? Isto não é um pagamento, isto é um reconhecimento que você faz através de servir o outro, porque não há quem não precise, todos nós precisamos, todos nós precisamos de alguma coisa, e quem precisa da mesma coisa, precisa em diferentes graus, então, todos nós precisamos, e não existe um banco, não existe uma financeira que vai dar o que a gente precise, o que a gente precisa está dentro de nós, o que a gente precisa é crístico, não é de fora, mas aí você precisa dar para abrir espaço para isso surgir, por isso que se diz Cristo está dentro de nós, claro, o crístico está dentro de nós, o Cristo está dentro de nós, e esse ser, essa consciência simboliza isto, bem, enquanto nós guardamos relíquias de ontem, o meu vinho novo estará esperando no céu para ser vertido, sim, nós somos como odres, não, nós somos como jarras para se pôr um líquido dentro, então, nós somos como um odre, e o odre guarda as relíquias de ontem, então, o odre está cheio, como vai entrar aí a água de vida, como vai entrar aí o vinho que ele chama, não, porque parece com sangue, como vai entrar aí isto, se está cheio, nós somos como um vaso, cheio de coisas, cheio de coisas, de tudo, nem vamos imaginar, cheio de tantas coisas, então, aquilo se está cheio, os níveis superiores não podem colocar ali dentro uma coisa nova, não pode colocar ali dentro o que ele chama de vinho novo, não pode colocar ali dentro um sangue novo, e enquanto o odre guarda as relíquias de ontem, o meu vinho novo estará esperando no céu para ser vertido só nos odres redimidos, só naqueles odres que se entregaram, que se redimiram, se eu não quero mais isto que eu tenho dentro, eu me redimo, eu não quero mais essas coisas que eu tenho dentro, não quero este vinho velho, percebe as palavras como são usadas, vinho velho, não é que a gente esteja cheio divino, é tudo simbólico, compreende? Vocês precisam esquecer o significado das coisas aqui no mundo, porque é uma palavra que está no lugar de outra, para que a gente possa compreender onde quer chegar, não quer chegar a coisa material nenhuma, aqui quer chegar no ponto de você estar com a consciência liberta de tudo que é material, porque você tem que chegar na vida imaterial, mas para chegar na vida imaterial, que é eterna, que não começa e nem acaba, é uma consciência imaterial e eterna, você precisa se esvaziar, porque lá dentro você só tem coisas concretas, você só tem recordação, você só tem o que você viveu, e isto é mais pesado que chumbo, entende, numa dimensão espiritual, uma experiência que você fez no passado, uma coisa que você adquiriu, aquilo pesa mais que chumbo, entende, numa dimensão superior, então se trata de você estar liberto de tudo isso, porque toda essa experiência terrestre serve para nos ensinar muita coisa, inclusive que nós não possuímos nada, nós não possuímos, isso que a gente chama os nossos erros, e põe nossos aí na frente, quer dizer, você é possuidor dos seus erros, os teus erros, quer dizer, você está de posse dos teus erros, isso são posses, você tem que jogar isso tudo fora, você tem que se esvaziar, e aí se pode colocar ali dentro algo novo, um vinho novo, é tempo de decidir em que lugar se quererá estar, agora aqui é um tempo de decisão, o tempo de hoje, a época de hoje, não é igual a nenhuma época passada, porque nas épocas passadas, nós pudemos decidir e decidir até ficar aqui quatrocentas, quinhentas vidas sobre esta terra, mas agora não é mais tempo disso, agora nós temos que decidir aonde queremos ficar, nós temos que tomar uma decisão, quando se diz nós, nós queremos dizer a nossa alma, queremos dizer o nosso espírito, não esse que está aqui fora, que não quer nada, nem sabe o que quer, então nós temos que nos decidir como alma, como espírito, e de repente o nosso espírito, a nossa alma já decidiu, nós aqui que não estamos participando disso, então você começa a participar disso se você decide, o que você decide, você decidiu, foi ótimo ter decidido, aí você vai reconhecer se a sua alma tinha decidido, se o seu espírito tinha decidido, como esta vida crística lida com o nosso espírito e lida com a nossa alma, é lá que ele está ajudando a decisão, e essa decisão tomada lá em cima, onde eles estão trabalhando, ou na alma, essa decisão reflete aqui embaixo, e aí você decide, então como ser humano você vai decidir uma coisa que seu espírito já decidiu, e se você não consegue decidir, você olha para dentro, você ore, você confesse, e aí você vai encontrar forças para decidir, você vai encontrar forças para fazer aqui, no mundo, aquilo que teu espírito já fez, aquilo que a sua alma já fez, porque existe uma lei espiritual que diz que aqui nós só podemos fazer uma coisa correta quando o espírito já fez, quando a alma já fez, aí surge aqui, porque nós não somos capazes de coisa alguma, nós estamos aqui como reflexo daquilo que o nosso espírito e a nossa alma estão decidindo, fazendo e desenvolvendo, e esse Cristo Jesus está trabalhando lá em cima, e aqui tomando uma forma humana, tomando um nome humano, tomando um enfim, toda uma aparência, para nós podermos encontrá-lo no nosso nível humano, mas quando isso está acontecendo aqui, é porque algo já aconteceu lá em cima, senão nós não poderíamos nem estar ouvindo estas coisas, porque são coisas que não tem nada a ver com o pensamento usual da humanidade, não tem nada a ver, então, para você estar interessado nestas coisas, precisa que estas coisas já estejam acontecendo, no seu espírito, na sua alma, então nós estamos aqui falando de Cristo, Cristo Jesus, estamos falando com aparência disso, mas o trabalho mesmo é lá em cima, o trabalho mesmo é no alto, e o trabalho está sendo realizado, então, enquanto o odre guarde as relíquias de ontem, o meu vinho novo estará esperando no céu para ser servetido, só sobre os odres redimidos, é tempo de decidir em qual lugar queiram estar, o estábulo e o depósito de grãos já estão abertos, porque o agricultor do céu estará chegando para separar a palha do trigo, enfim, está havendo um processo muito importante em todos nós, dentro de nós está sendo esclarecido tudo, dentro de nós se nós somos comparados a um grão de trigo, dentro de nós a palha que envolve o grão está sendo retirada para se chegar na essência, está acontecendo um processo importantíssimo dentro de nós, como nunca aconteceu nessa proporção, e nós precisamos de todas essas referências, Jesus, Cristo, nós precisamos dessas referências para podermos chegar na coisa, podemos chegar na coisa, então isso são coisas que não é para a gente ficar lidando com elas assim superficialmente, não é para ouvir falar uma coisa dessa e eu acredito sim, não adianta nada acreditar, não se trata de acreditar nem de não acreditar, se trata de ouvir, achar que lhe serve viver, se trata de viver isso, viver, então quando se esvaziar os odres esvaziar os odres quer dizer esvaziar quer dizer jogar tudo fora e deixar o odre vazio e assim tem que ficar nossa vida nossa vida não tem que estar carregando nada porque tudo isto que a gente carrega para a evolução superior não serve não existe nada nesta terra que sirva para a evolução superior então aqui você vem aprender a entregar entregar tudo entregar tudo 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 e quando finalmente você consegue entregar sua vida se essa vida nunca foi minha eu entrego isto que vive dentro de mim aí sim você está pronto para sair daqui e ir para ir para um outro lugar um outro lugar mais evoluído bem toda decisão está em vossas mãos e a oração e a oração hein não há quem não possa fazer oração toda decisão estará em vossas mãos e a oração os ajudará a dar um grande salto para o meu sagrado coração coração é a vida dele não a vida dessa consciência coração é um símbolo da vida dele onde a vida dele está centralizada onde esta consciência tem as suas qualidades centralizadas então toda decisão estará em vossas mãos e a oração os ajudará a dar o grande salto para a minha meu sagrado coração e ele diz agradeço por viver em minhas palavras com amor ele não agradece para a gente estar ouvindo agradeço por viver em minhas palavras viver em minhas palavras não é ouvir minhas palavras viver em minhas palavras com amor não é viver por obrigação porque precisa cumprir a tarefa é viver com amor como que a gente vai descobrir o amor para viver uma coisa destas é que dentro destas palavras tem uma energia que leva a tudo isso por isso não são palavras de uma pessoa qualquer isso são palavras de uma consciência que veio e se expressou em palavras mas veio de uma outra dimensão veio de um outro plano de vida não veio daqui veio de um outro plano de vida então essas mensagens são verdadeiros tesouros tesouros e todas elas tem todas essas coisas dentro essas e muito mais nós temos aqui muitas outras separadas e vamos vendo isso às quartas-feiras não vamos vendo isso às quartas-feiras mas precisa que a gente procure viver isso que está ouvindo senão vocês vão ficar como bons alunos que sabem material de cor mas e a vida mudou? mudou alguma coisa? ou está sempre igual? então não adiantou nada então você não viveu o que ouviu porque essas coisas que estão nas mensagens espirituais não só de Cristo mas de outros essas coisas que estão nas mensagens espirituais tem poder para nos transformar poder elas tem mas se você não as vive como é que vai transformar? fica uma teoria você vai transformar um pouco as suas ideias mas a vida não é ideia a vida é a vida é a vida que tem que mudar não é só a ideia a ideia muda e a vida continua como é como sempre foi então não mudou nada mudou um pouco a sua cabeça mas o seu corpo não é só a sua cabeça aliás os seus corpos não é só a sua cabeça então não adianta mudar só na cabeça tem que viver tudo e realmente essas mensagens são muito bastante completas para o nosso ponto evolutivo nosso ponto evolutivo pede que a gente tenha essas mensagens presentes porque cada uma traz umas coisas que nós precisamos mas precisa ler com coração precisa ler com amor e precisa ler com a intenção de viver e não é só a intenção depois de ter tido a intenção de viver passar realmente a viver servir os outros não é fácil viu não é fácil servir os outros não e o serviço é a chave o serviço é a chave de tudo isto é 8 de agosto de 2013 transmitido por Cristo Jesus ao Vidente Frei Elias as bases são oração comunhão confissão serviço quarta-feira nós vamos ver uma coisa do dia 9 de agosto de 2013 se vocês quiserem vocês já vão procurando na internet porque essa do dia 9 ela é muito extensa ela é um processo ela escrita tem quatro páginas é a maior de todas isto aqui é um processo é um processo que que começa a nos esclarecer certos caminhos não e diz que ainda falta muito para nós andarmos nesta caminhada interminável porque aí onde quer chegar não tem onde chegar é só caminhar é só caminhar a coisa é não parar de caminhar porque não tem onde chegar então você quando se põe no caminho você vai caminhar sempre é caminhar sempre não tem ponto de chegada você vai caminhar sempre e você muda de dimensão muda de plano muda de vida muda de planeta está sempre caminhando 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 é caminhar sempre se trata de caminhar a palavra aposentadoria é um desses palavrões que só pode existir na superfície da terra porque se trata de caminhar sempre caminhar sempre e depois a gente vai descobrindo que é caminhar em todos os níveis não é só aqui caminhar em todos os níveis então é uma caminhada perpétua que não acaba nunca até o próprio Cristo está caminhando quem sabe o que ele vai ser está caminhando até hoje Teresa de Ávila nunca para de caminhar se ela parar de caminhar ela é um caminho permanente é um caminho eterno isso e o que existe é um pouco de repouso para o corpo físico coitado porque ele não aguenta muito então precisa um pouco de repouso aqui instalaram um dia por semana ainda com fim de semana essas aberrações todas então aí é um é um caminhar eterno perpétuo e se você tem isso pronto na sua consciência um nível supre o outro de forma que mesmo enquanto o corpo físico está deitado coitado porque ele precisa senão ele não consegue mais andar ele deita mas os outros níveis estão trabalhando compreende depois quando ele levanta aí os outros níveis estão ainda mais ativos e assim vai é uma ilusão que você está repousando que você está descansando que você está deitado é uma ilusão que você está sentado enquanto você está sentado aí sua alma onde estará o seu espírito onde estará longe numa estrela e você é sentado aqui então precisa precisa que a gente veja essas cadeiras aí como um símbolo de uma de uma mentira tem gente que diz eu estou sentada um símbolo uma mentira onde ela está sentada o corpo dela está sentado aí mas ela está sentada aí bom então vamos ver o dia nove na próxima quarta-feira só que nós vamos começar pela página quatro do dia nove porque porque na página quatro diz que nós temos muito o que caminhar e depois que a gente se compenetrar que não se trata de parar de caminhar que se trata de cada vez caminhar mais que a gente se comprometa aí vamos ler a primeira segunda e a terceira mas vamos na conclusão que é pra gente andar mais depressa tá bom isso que é isso que é isso que é isso O que é isso?